Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que não passou? O que não passou? Caramba! Ele vai ter que ver o que vai sair. Tá passando. Aqui, olha aqui. Vamos por aqui. Vamos de cima. Entra embaixo e sai. Fabio! 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 Joga junto! Joga junto! Fauta! 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 Não, é isso que eu falei, bando, não dá... O papo na ideia, fala aqui, acabou, por favor. Quer jogar? Quer jogar? Posso mandar o segundo tempo, não? Vai com medo de você. Pressione, pressione, pressione! Vai, pressione! Vai, pressione! Vai, pressione! Eu peguei esse lugar aqui! Vai passar cá! Vai, pressione! Vai, pressione! Vai, pressione! Vai, pressione, pressione! Não tem problema, não tem problema. Cara, brincadeira, eu tava lá, o nosso espírito bonito. Pegou o vídeo, pegou o relatório. Quer que eu faça essa substância? Então, quer que eu faça essa? Vamos ver, porque é a segunda! Ok, tá se encontrando! Vai, mano! Vai, vai, vai! Boa! Vamos, vamos, gol! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vem embora, Matheus! Vem embora! Sai, Matheus! Vai! Assina, o baianino assina! O que é que ele tá chorando? Qual é que é o problema em ser baiano? Ei, tá vendo que eu vou falar nisso, não tá? Vai, vai, vai! Dá o cartão depois! Vai, vai, vai! Ei! Aleluia! Boa pra Cixaba! Boa pra Cixaba! Boa! Quem falou que tem no site? Tem no site aí, você confirmou? Tem no site aí! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, 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 vai! Ei! Amarelo! Amarelo! Ei! 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 E é dia de fazer torno. Obrigado. Obrigado.